Magnata, de golfinha quebrada Quebrada, magnata, cheio do olho e da prata Magnata, com o baú do tesouro tipo um pirata Magnata, atrás das cadelas tipo vira lata Vira lata, magnata, tipo ofina quebrada Quebrada, magnata, cheio do olho e da prata Prata, magnata, com o baú do tesouro tipo um pirata Pirata, magnata, atrás das cadelas tipo vira lata Vira lata, hora de um show, hora de um show Tipo Jack Sparrow, capitão Jack Sparrow Magnata, nossa cidade pacata Tipo Neymar, nós tá em outro patamar Colecionando os iPhone, sempre atento com os drone Fazendo dinheiro no pique dão com leone Gata me passa seu telefone Desfilando na quebra de Kenner, Kenner Ouvi do Rick Renner, Rick Renner Essa morena é gata tipo Kendall Jenner, Kendall Jenner Naquele speak beat, bonito e chique, bonito e chique Tipo um pirata navegando em novas águas Não há iceberg que afunde o meu Titanic Magnata, de golfinha quebrada Quebrada, magnata, cheio do olho e da prata Magnata, magnata, com o baú do tesouro tipo um pirata Pirata, magnata, atrás das cadelas tipo vira lata Vira lata, magnata, de golfinha quebrada Quebrada, magnata, cheio do olho e da prata Prata, magnata, com o baú do tesouro tipo um pirata Pirata, magnata, atrás das cadelas tipo vira lata Vira lata, yeah Eu não acho que eu seja bom Mas eu já fui pior Assumi as conquistas usando o meu bom Sou pequeno mas meu Deus é maior Sem voação, sou uma lenda tipo Thor Deus do trovão, Deus do trovão Você não conhece minha atuação Tudo que eu passei eu sei de cor Não sou diplomata, essa vida ingrata Atrás do dinheiro só quero ouro e prata Falo na lata, joia rara é cara Você quer meu tesouro? Toma cuidado com esse pirata Respeitou assim que a gente se trata Hoje em dia tá em falta São vira lata sem raça Meu coração é de criança mas minha mente diz magnata Não é caô nem história inventada Sem piada, história contada E pro pé comédia antes de pisar na minha quebrada Magnata, de golfinha quebrada Quebrada, magnata, cheio do olho e da prata Magnata, com o baú do tesouro tipo um pirata Magnata, atrás das cadelas tipo um pirata Magnata, de golfinha quebrada Magnata, cheio do olho e da prata Magnata, com o baú do tesouro tipo um pirata Magnata, atrás das cadelas tipo vira lata Magnata, vira lata Magnata Magnata, quebrada quebrada Magnata, quebrada